E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Neste vídeo de hoje mostraremos mais uma obra, as obras da futura estação Varginha da linha 9 Esmeralda da CPTM. Se de ensolarado, começando aí no dia 16 de novembro de 2021, agora são exatamente 9 horas e 55 da manhã. Os trabalhos vêm seguindo aqui pessoal, na área de construção e preparação do viaduto que vai ter nesse ponto, onde vocês estão vendo a máquina. Aqui a avenida do Paulo Gilber-Henberg, onde está passando o ônibus e o trânsito aqui. Esse trânsito, para quem não se recorda, foi desviado, mas para próximo aqui da área da construção da estação, Onde vocês estão vendo as máquinas, os postes, era a antiga avenida Paulo Gilber-Henberg, que houve essa mudança. Foi que aqui vai ter uma construção de um viaduto, onde o trânsito vai ser desviado. Então o trem vai passar aqui para a esquerda, onde vai ter um estacionamento de trens, vai ser construído nesse ponto. A gente percebe que as obras vêm seguindo bem nesse ponto pessoal. Boas evoluções, a gente percebe esse emaranhado de rede aérea, que logo em breve vai receber essas mudanças. Para que esse trabalho siga, eu percebi o pessoal da Sabesp, já fazendo o desvio das tubulações de águas. E ali pessoal, a área da estação, onde está sendo construída a estação Varginha. Eu ainda não percebi um trabalho expressivo ali, mas a gente vai dar um destaque. Aqui a área do estacionamento de trens, que vai ser construído nessa área. Eu estou vendo uma espécie de viga no chão, não sei se vocês estão percebendo aí. Não sei se eles estão fazendo o enchimento dessas vigas para poder usar na área da plataforma. Não tenho essa informação, mas em breve eu vou estar passando aí para vocês. Então, esse é o pátio aí, vai ser construído, a área do estacionamento dos trens. Então, vocês perceberam a importância da construção daquele viaduto fazendo o desvio do trânsito. Os cavalos passeando nessa área. Tem um ponto aqui que tem uma mata, bem rural esse lado onde os cavalos estão indo, pessoal. E aqui as grandes mudanças que vão acontecer. A área da estação Varginha, onde vai contar aí com o terminal, mais para frente aí. Eu percebendo já de imediato nessas imagens, em comparação com o último vídeo que eu gravei aqui. Tem pouco mais de 20 dias. Eu não vi grandes mudanças. Continua aquele ritmo ainda, muito devagar aí, em comparação. A gente já acompanha essa obra há mais de um ano. E se eu colocar aí algumas imagens, vocês vão perceber que pouca coisa mudou na área da construção física da estação. Houve aí poucas evoluções. O que a gente percebe? Que as construções em preparação dos viadutos estão seguindo um bom ritmo. A preparação ali saindo da estação Mendes, fazendo essa interligação com a estação Varginha. Vem seguindo um ritmo aí. E para quem está prometendo essa obra, pessoal, até o ano que vem, em dezembro, vai precisar dar uma acelerada aí monstruosa. Porque vocês viram ali as imagens, né? As imagens falam por si. Chegando aqui, esse ponto, onde vai ter esse viaduto férreo, né? A área de trânsito aqui vai ter essa passagem embaixo. O trem vai passar nesse ponto, onde vocês estão vendo aí as máquinas fazendo a preparação, né? Esse ponto aqui não tinha esse movimento. Mas a gente percebe que o pessoal já começou a fazer a terraplanagem aqui, fazer a compactação. Então, é isso, pessoal. Estamos aí acompanhando as obras da estação Varginha. Mas o que avançou bem e vem avançando, né? São as preparações aí para a construção do viaduto ali. E ao nosso lado oposto aqui do vídeo, a outra construção do viaduto que o pessoal já está preparando a primeira laje. Eu acabei de sair dali da estação Mendes. Vocês viram que o sentido dos trilhos até Varginha avançou bem em comparação com o último vídeo. Aqui é a área onde eu estou destacando nesse exato momento. Mostrando aí para vocês. Olha só. Aqui a gente percebe que houve sim um movimento, como eu destaquei no vídeo. Eu não vou chegar muito na área do viaduto, pessoal. Que eu estou num ponto aqui desfavorável para fazer a filmagem. Por isso que eu estou nessa altura um pouco mais alto. Mas vocês percebem aí que os trabalhos de colocação de dormentes, dos trilhos, já começaram nesse ponto. Isso é bem interessante. Esperamos que esses trabalhos evoluam, pessoal. Principalmente na área da estação Varginha. A construção da estação é muito importante, né? Então a gente percebe já o desenho da rua. O pessoal trabalhando lá no sentido da laje. Fazendo aquela primeira preparação. Eu prometo aí em breve. Está dando destaque na área do viaduto. Vamos ver aí quanto tempo eles vão demorar após esse vídeo para fazer essa concretagem. Mas aqui a gente consegue ter uma ampla visão, pessoal. Nosso canto superior esquerdo no sentido Mendes, Vila Natal. A estação já está funcionando. Vocês estão vendo aí todo o preparativo. Esse viaduto vai ter uma grande importância aqui. No desvio do trânsito, né? A interligação de bairros. Como vocês estão vendo, ó. Nosso superior esquerdo. O pessoal trabalhando na laje. Aqui embaixo, todo aquele preparativo de dormentes, colocações dos trilhos. O ônibus faz o deslocamento dos funcionários aqui na região. Uma parte de passagem de pedestre aqui embaixo. Ligando o bairro. E voltando para a área da estação Varginha. Como vocês estão vendo aí. Nesse dia 16, trazendo essas atualizações. Mostrando para vocês que os trabalhos no sentido Varginha seguem, né? Essas preparações dos viadutos. Esperamos, né pessoal? Toda vez a gente repete a mesma coisa. A estação Varginha precisa de uma movimentação maior. Mas deixem a opinião de vocês. Que é muito importante. Ajuda bastante o canal. Eu deixo os links aí, pessoal. Sobre questões aí das... Contribuições. Está na descrição. Você já vem acompanhando aí. Não é todo vídeo que eu lembro de estar falando isso. Mas fica aí na descrição. Informações. Acompanhe o site. Metrô CPTM. Porque assim você fica informado de tudo que acontece. É um trabalho fantástico. O Rogério e a equipe faz. E o Ricardo, perdão, faz ali. Do site Metrô CPTM. Trazendo toda a questão de mobilidade em primeira mão. E voltando aqui para as obras da estação Varginha. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui no vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe um abraço a todos. E aguardo vocês para o próximo. Falou, pessoal. Falou, pessoal. E se você está na descrição. Obrigado.